Você vai em configurações, configurações de rede, tá vendo? Moderado. Você vem em teste tipo de NAT. Continua moderado, tá? Às vezes não dá certo. Tentar novamente. Tem um vídeo que eu fiz anteriormente que uma vez só já fica aberta. Então vai depender. Você pode fazer uma vez e dá certo. Olha só, NAT aberta. Beleza? Abraço.